Família, eu estou dentro dessa sala onde tem um monte de sangue Porque eu estou me escondendo dos monstros que estão bem ali fora Tem muitos deles e eu preciso matar ou passar por eles Pra eu poder chegar até uma outra sala secreta que eu encontrei Na verdade, eu encontrei o corredor Eu abri a porta que estava trancando esse corredor E vou tentar chegar até algum lugar misterioso que eu ainda não sei o que é Mas família, antes disso eu tenho um desafio pra vocês Eu desafio vocês a se inscreverem no canal se você ainda não for inscrito E também deixar o seu gostei aqui no vídeo E o mais importante, eu desafio todos vocês a clicar no sininho que tem aqui Sim, vocês já viram o sininho que tem aqui embaixo no Youtube Então eu desafio vocês a clicar no sininho Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E deixar o gostei antes de eu abrir aquela porta e ir para o combate Então eu vou contar até 3 e vou correr até lá Olha só, eu vou correr a partir desse sangue aqui Eu vou dar uma oportunidade pra vocês Eu quero ver se vocês vão ser rápido mesmo 1, 2, 3, já! Ai, vai, 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 vai Abri Ai caramba, será que vocês conseguiram? Eu não sei, mas eu sei que eu vim até aqui E agora eu preciso matar 1 por 1 Mas eu vou tentar usar uma estratégia, família A estratégia é me esconder e ir atacando 1 por 1 Eu ia atrair todos eles pra lá Mas olha só, o inscrito me falou que isso ia demorar muito Então eu pretendo pegar 1 por 1 Ai caramba Ai, 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 beleza Esse aqui, vai, morre Não me acerta, não me acerta Ai, ai Beleza, matei 1 já foi Faltam 20, não sei Mentira, eu não sei quantos faltam Mas deixa eu tentar atrair outro pra cá Antes que aconteça qualquer coisa ruim Tá, não tem mais nenhum aqui embaixo É aquela porta ali que eu tenho que subir, família Ai meu Deus Ai não Não Ai caramba Corre, 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 corre Eu não queria que viessem todos Nossa Ai, beleza Um ficou Beleza Isso é bom Um ficou Ai, beleza Matei 1 Beleza Ai, caracas Vai Morre Não me acerta Calma Matei Nossa Boa, família Já são 3 Vamos fazendo as contas Junto comigo De quantos eu vou conseguir eliminar Eu não quero morrer Eu não posso morrer Então eu já consegui matar 1 E agora eu não sei quantos faltam Tem que tomar cuidado com a retaguarda aqui Ai, beleza Ai E se eu fazer assim Ai, caramba Ai Cuidado pra ele não me acertar Matei 4 4, família Caracas Já matei 4 Tá Quantos mais tem ali em cima Ai, calma Calma, calma Sobe Ai, mais um aqui Tem outro ali Pra cá não tem nenhum 1 1 2 3 3 Aqui Ai, caramba Esse já me viu Nossa, o problema é que ele é muito rápido Mas calma Talvez eu consiga matar ele antes de acabar a escada Beleza, consegui Bem Na hora Tem mais dois aqui pra fora E eu vi que tem outro lá dentro do quarto Mas parece que ele segura alguma coisa na mão Eu já sei Vou correr aqui assim, ó Ai, beleza Ele vai vir atrás de mim Ai, caramba Que medo Eu escutei um barulho estranho Escuti um barulho estranho Beleza, mata ele Mata Calma, calma Isso Boa Toma Toma Nossa, eu tô escutando um barulho muito estranho Mas tudo bem Família Esse já é o quinto Nossa Eu acho que eu perdi as contas Vocês lembram quantos que é? Quantos que eram? Eu acho que foi Foi cinco Eu não tenho certeza Quantos que foi até agora? Eu acho que esse aqui vai ser o sexto Caramba Ai, caracas Calma, calma Toma Cuidado Ai, ele me acertou Filho da mãe Ai, caramba Agora eu tô morrendo de fome também Beleza, família É aqui que eu tenho que subir Tem outro lá dentro Mas eu não vou lá Eu vou subir aqui Porque essa escada aqui se abriu Tá Só que eu tô com muita fome Isso é muito ruim Tem uma porta aqui Beleza Bora entrar dentro dela Nada por aqui Ok Ai, caramba Essas portas que aparecem de repente São muito assustadoras Isso poderia funcionar, né? Agora não funciona Caramba Tá Tudo bem Tem uma porta aqui Não dá pra abrir Essa outra aqui O que que é isso? Mano Parece o tipo de um auditório Alguma coisa assim Cheio de sangue Ai, ai Não, não 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 Sai, sai, sai Sai, sai, sai Que porcaria que é ela Tá vindo atrás de mim Ai, caracas 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 Meu Deus do céu Caracas, velho Que porcaria foi essa? Nossa Meu Deus, família O que foi isso? Tá O que tava escrito aqui Ah Tá Deixa eu ver Ha 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 Você veio pra ver o meu show Ha 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 O segredo É A esquerda Ah No cruzamento Ha 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 Nossa Que estranho isso Deixa eu ver aqui É Continue Até você Ver Caramba Até você ver Uma corda É isso? É uma corda? Até você ver Uma corda Que pode subir? Ai, caramba Tá Tudo bem Eu tenho que voltar lá Eu preciso ir Pro lado esquerdo Encontrar uma corda Se eu não me engano Mas tinha um fantasma aqui E ele E ele E ele sumiu Será que é aqui? Ai, não é aqui Tá Estava escrito pra mim Ir pro lado esquerdo E encontrar Uma corda Que eu possa ver Tudo bem Será que é aqui? Ou ali embaixo? Ou aqui? Isso tá estranho Isso tá muito estranho Tem alguma coisa aqui? Eu tô com fome Preciso de comida Não tem comida aqui Tá, tudo bem Deixa eu dar uma olhada Aqui ao lado esquerdo Certo? E aqui Não tem nada Tudo bem Só sobrou esse lugar Esse buraco Que vai me pular Ou entrar Entrei Que estranho Olha só Parece que eu estou Na água Tá Calma Continua Beleza Tem alguma coisa Por aqui? Nossa Não sei Não faço a mínima ideia Tudo bem Vamos continuar Lado esquerdo Lado esquerdo Tá Eu sou curioso Tá Lado esquerdo Família Eu estou preso Isso aqui é um labirinto Peraí Não dá pra passar aqui Não dá pra passar ali Eu queria muito ir ali Tá É um labirinto Esse aqui Aparentemente É um labirinto E eu preciso sair dele Tá E como é que eu vou fazer? É tudo tão igual Peraí Eu saí do labirinto? Caramba Eu acho que eu saí Não Eu voltei Meu Deus Tá Eu realmente voltei Mas Tem algumas coisas aqui Que eu não tinha visto Tá Tudo bem Ele me disse pra ir pro lado esquerdo Ter uma corda Que eu possa subir E família Eu sei onde tem Uma Uma porta não Mas eu sei onde tem Uma corda Que talvez Seja A que nós estamos procurando Que é A que tem ali no meio Aquela ali Tá bom Como Eu iria subir aquela corda ali Sendo que não é tão fácil Tá Tinha um monstro por aqui Cadê ele? Ele tá ali Beleza Ele tá usando um arco Eu acho Vou ter que matar ele Ah não Não tá não Beleza Mata Mata Cuidado Caramba Cuidado Ele tá rápido Ele tá rápido Beleza Matei ele Eu acho que eu vi alguma coisa Se mexendo aqui dentro Eu acho que só foi impressão minha Tá tudo bem Família Eu vim até aqui E eu pensei que fosse Essa corda aqui Olha só Tem uma corda aqui mas Eu não tenho nada pra subir Nela Caracas Tá Pera aí O que que é isso aqui? É Tá escrito que Primeiro Primeiro Interseção Alguma coisa assim Vai esquerda 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 Então você vai alcançá-lo Meu Deus Eu tenho que entrar lá E continuar sempre Sempre A esquerda Pra alcançar algo Só que eu não faço a mínima ideia Do que seja Tudo bem Vamos subir aqui novamente Então vamos Seguir Sempre A esquerda E vamos ver O que vai acontecer Beleza Aqui tá bem escuro Tá bem escuro Mas Deu pra passar E agora vamos entrar ali Família E vamos descer aquele buraco E está escrito Que a gente precisa sempre Ir Para a esquerda Então vamos ver Se isso vai dar certo Ou Se é Apenas uma pegadinha Esquerda Beleza Sobe Sobe Esquerda Não dá pra ir Não dá pra ir Esquerda Ok Aqui a gente desce novamente Esquerda Não dá pra ir E aqui também não Ok Se a gente vira pra cá Também não Olha só Tem uma passagem ali Estou Sempre seguindo A esquerda E Acorda Tá Tudo bem Eu cheguei na corda E agora O que eu tenho que fazer Tenho que ir pra cá Ué Tá Se eu entrar aqui dentro Tá Tudo bem Aqui Aqui não é um bom lugar Eu vim até aqui E eu tenho que Sei lá Vamos pular aqui Ai Deixa eu dar uma olhada Nossa Nada Ok Pula na corda Isso Ai Nossa Será que é aqui em cima Meu Deus Cheguei E agora Pula Pula Meu Deus Tem Tem Uma alavanca aqui Caraca O que é isso Uma pessoa abriu a porta Peraí Foi um fantasma Meu Deus Meu Deus do céu Tá O que tá escrito aqui TAM Um Parece Parece que um fantasma Está Mudando A senha Ah não Ferrou Ai caramba Talvez Talvez Se eu assistir Ao fantasma Eu possa ver Qual é a nova senha Tá Ah entendi Então olha só Então novo código Que eu deveria ir Digite o novo código Tá Beleza Família Então esse É o código Que aparentemente Eu vi É 1346754590 Então beleza Tá marcado aqui E agora Eu acho que eu consigo Entrar nessa porta Eu não sei onde é Tá É alguma dessas portas Que tem senha Para entrar Então bora procurar Procurar ela Ai a fome Tá vindo Demais A vida Está indo embora E eu acredito Que eu não vou conseguir Fugir Dessa casa Ok Aquela porta São chaves Porta com senha Onde tem porta com senha Que eu não tenha conseguido Entrar ainda Será que ela é em cima Calma 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 Talvez eu consiga encontrar Essa porta Talvez seja Ali em cima Aqui Deixa eu dar uma olhada Aquela ali Eu já entrei Ali também Todas aqui Eu já entrei Então provavelmente Vai ser aqui em cima Essa eu já entrei Será que é essa aqui Meu Deus do céu Vamos ver Um, três Calma Já abriu Ok Entrei Em uma outra sala Misteriosa Ok O que será que tem aqui É Eu acho que deve ter Algum mistério Ou Algum segredo Aqui E o que é isso Ai meu Deus Ai meu Deus Mano Tá Ai caracas Ai o que Calma ai O que tá escrito aqui Família Vamos ler O que tá escrito aqui Você pegou um livro Que é muito importante Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau